E fala galerinha, beleza? Aqui quem faz? E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago a primeira vez no canal O Ovo da Guerra, mano! Que doideira, tio! E dessa vez eu não tô sozinho Ovo da Guerra? Você fica quieta? Oi, Hidro! Dá um jeito da sua mulher aqui Ela cortou na minha introdução Minha mulher? É, ué Ué, você mandou o Atos falando lá pra mim, mano, aquilo? Ah, desculpa, desculpa Ah, velho, você falou em vídeo, eu não acredito nisso Desculpa, gente, gente, é mentira, tá? É, eu não tô sabendo de nada, não Não? Não Ah, não, é verdade que você não sabe mesmo? Você não sabe mesmo? Isso, Hidro, faz combinado, nega, nega Então eu estou aqui com o Hidro e com a Hidro Esses casais fofinhos aqui Eu vou perturbar vocês muito com isso Eu quero que, não, ó Eu quero que vão no canal do Hidro Eu quero que vão no canal da Hidro E comentem lá, casalzinho Ai, meu Deus Podem ir lá Podem ir lá e comentar casalzinho Que eu vou dar uma olhada E quem tiver o comentário mais genial lá de casalzinho, mano Eu vou comentar lá também Descarga Eu quero o Flo, oi Não vai explodir ninguém Oi, não? Não Por quê? Ok, eu tô indo embora aqui Eu vou sair do vídeo, tchau Olha só Tchau Você magoou o sentimento do Hidro Como você faz isso? Você não tem coração? É que eu tô cansado dele já Que? Nossa Moça Ouviu assim mesmo Ô, Gena, tá gravando Calma, calma Não leve pro tão pessoal assim, não Calma Calma, tá? Tá, tá Deixa eu fazer um combinado É que ele é uma pessoa muito legal, sabe? Tipo Uma pessoa que sempre me ajuda nas coisas Nossa, Hidro Não tá valendo nada O Hidro não tá valendo nada mesmo Ué Não sou? Não Então, gente Eu não queria falar nada não Mas como é que eu jogo isso aqui? Olha, então Tipo Você tem que destruir o roubo dos inimigos E... Matar Matar Tem que matar? Ah Até poderia ter te ajudado Mas eu também não sei jogar Então Ah, então eu ensino vocês Que é um tutorial Como jogar Egg Wars Com Ellen Magnus Mas aí Perdei isso aqui Já dá Prestígio Eu acho que não vai perder O que vocês sabem? Eu acho que vou perder Eu sempre perdi Eu nunca ganhei Nunca ganhei Acho que Todas as vezes Que todo vídeo que eu trouxe Tipo Dois de Skyhaw Eu ganhei uma só Nossa Olha, eu confio no meu tap Então Confio no nosso tipo Que história é essa? O louco Que... Gente, não é bem isso Que vocês estão ouvindo, gente É taco de beijos Voltando Ah, tá Bom Parece que tem dois, Hidro E um para os geradores Por favor É isso mesmo Bota a order aí, Ellen Bota a order Que eu não sei Que tem que fazer isso aqui, não Olha o tiozinho da moto E aí, Jorjão Onde você tá? Ele sempre pega pizza aqui em casa É Jorjão Apelido de amigo Ah, sim Estou sabendo E o Jorginho Jorginho? Jorginho é o filho dele Amigo de escola Parceiro Ah, tá É, mano Aí sim Você encontra na quebrada, velho Normal Não, mas aí Chega de papo furado, mano Vamos lá pro meio, velho Ô, Hidro Você cuida do ovo aí? Mano, você cuida do meu ovo, hein Cuida do ovo como se fosse eu Muito obrigada Nossa, então ferrou Vou deixar destruir, hein Vou lembrar Não, Hidro Finge que aquilo é o coração da Ellen Ixi Vou quebrar Vou quebrar eu mesmo Não Ô, Lucas Já tá aí na frente Já, mas você é pistola, hein Eu sou? Fica aqui, Sky Ah, eu estou pelado Que louco Que isso? Ô, Lúdus Vai tá crazy Núdus ao vivo Já matou, já Aqui, eu tenho Aqui, ó Isso aqui é por honra Eu preciso matar um Eu matei um Não, não matei Ô, ô, ô Eu matei Rapaz, vocês me segurem Sabe quem tem aqui, ó Deixa eu te mostrar o segredo desse mapa Então, tipo Aqui em cima tem um gerador de level 3 de diamante Ô, louco Eu fico o dia inteiro jogando Por isso que você não grava vídeo, né Você fica o dia inteiro jogando Entendi É, eu gravo Você grava, né Ela é toda pitileta Tá bom, L Ela não gosta de jogar com ela Porque ela fica Me falando das coisas É, né Nossa Nossa Tô me sentindo protegido Nossa Mentira Matei, Karma Matei, viu Você não protegeu Eu acho que vou ter que te trocar pelo Hydro Não tá dando certo Não Não Você falou que me protegei Você matou? Matei, fi Olha o chat aí Ô, mas o Mas o Karma deu o Knoakback Que eu voei Ah, fi Que não tem essa não Se ele me der o Knoakback Eu fumo Eu fiz a Belie É que faz Vocês entenderam a piada Mas tudo bem Ai, meu Deus Eu quero chorar Ô, qual que é a nossa ilha? Qual que é a nossa ilha? Aqui Ah Não, já achei, já achei Só o Rubber Brasil Não, não Eu só vou correr Só vou correr Não paro Não paro Não paro Tem cara no trás de mim mesmo? Tem não, velho Ah, vai tomar banho Eu ia pular pro Void Imagina Que horror Deixa eu ver aqui Tem que copar isso aqui Ai O que, mano? Oi Oi Você me deu um susto Ah, desculpa Eu sei que sou feio Mas não é pra tanto também, né? Só um pouquinho Então, vamos Vamos ser mais sinceros aqui Não, Elie Calma Não seja tão cruel assim Ah, desculpa Eu tô fazendo o combinado errado, né? Isso Aquele script que eu te mandei O que tá acontecendo? Entendi Tá, desculpa Continua, Sky Obrigado Então, contem mais sobre vocês dois Como é que é? Será que vai ter verdades aqui hoje? Sim Ah Vai ter verdades aqui hoje? Verdades? É, ué Sinceridades Eu só trabalho com verdades Mas eu não tenho nada de verdade com eles Não? Verdade Vocês podem usar meu verdade aí, mano Ela também fala igual você, mano Verdade É muito engraçado Verdade Ô, Hidro Você mora numa ilha, tá? Obrigado Moro dentro de uma ilha Mas eu falo direito, R, mano Mas nós falo direito, né? Eu voei Direito Eu duvido alguém saber o que é Vina Acho que só a Elen sabe o que é Vina aqui Vina é salsicha, não é? Ah, tá Ah, eu postei no Twitter lá, né, mano? Eu vi no seu Twitter Ferrou? Mas tem muita gente que não sabe o que é isso Você sabe que cidade, mano? O que é salsicha tem a ver com Vina? Não, porque, tipo, na real essa palavra aqui é só de Curitiba mesmo Tipo, tem cidade dentro do Paraná Tipo, um exemplo, Londrina Que eles não sabem o que é Vina É só Curitiba Você sabe o que é Qualira Qualira? Você tá me xingando, mano? Depende, né? Você é preconceituoso? Não Então eu não tô xingando Mas o que é Qualira? Não, explica pra nós aí Qualira é uma pessoa que... Não, não é uma opção Eu não sei como explicar É uma pessoa... Daí o cara quer falar um negócio E só explicar Não, como assim? Não, pode falar Ah, um homem que gosta de homem Sim Aí é Qualira Não é homem sexual É É Qualira Não é Tá certo mesmo Você mora perto do Acre Tá explicado Aí é tudo diferente Nossa Pior que eu moro perto mesmo Mas perto é a verdade mesmo É perto do Acre Vamos deixar a Crença aí A Crença é a Crença Ai, burra Eu falo a gente que eu quero Não, quando você quer Eu não vou portuguesa pra você Você me fala, tá bom? Pô, mas nós não falamos errado não, filho Ah, então eu falo normal, ué? É, nós só puxa algumas vogais Tipo, E, R, E É, é sotaque Não chega a ser errado É só sotaque É, então Tipo, sotaque de... Lá do... Esqueci também Lá do... Ah, sotaque lá do Rio de Janeiro Escola Magnus Vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola Vamos pra escola Eu vou atrás desse bicho aqui, piruleta Eu vou atrás desse bicho piruleta Vem cá, filho Você matou a Ellen Você merece morrer Você matou? Matei Cara Sou vingativo Cara, eu tô matando, mano Isso aqui é impossível Isso não existe Vamos juntar a Sky pra matar todo mundo Fih, eu tô dentro aí Ah, tem um cara que já fez proteção de obsidian E aí, mina? Como você tá? Você tá bem? Nossa Claro que eu mandei um beijo O último mandou um beijo Nossa Hum Hum Vai deixar, Ellen? Vai deixar, Ellen? No começo do vídeo você tava me dando mal fora Sai, mano Não, não, não Sky, o cara tá full iron Me dá isso aqui Mano, socorro Eu tô preso Tá Eu prefiro morrer do que perder a vida Não, sai, Ellen Dá o full iron Você quer proteger? Sai A galera tá, tipo, me xingando muito nos comentários nessas horas Mas tudo bem Sai, Ellen Sai, Ellen Sky, você quer full iron? Ué, eu quero Quer ficar bonitão Sai, sai Pra ela é um tondô Ih, peguei a botinha É, assim Não tem problema Não tem problema, Ellen Olha como eu tô estiloso com a sapatinha Não, mas vamos Nós precisamos de uma picareta, Ellen Vamos ruxar Vamos ruxar Olha só Ai, cai 10 horas você compra uma picareta de dino 10 horas? Eu compro uma picareta de dino? 10 horas 10 horas? Caraca Caraca, mano Eu tenho vários olhos Eu vou comprar aqui Eu comprei aqui uma picareta de dino aqui Sou sustentador Eficiência 1 ou eficiência 3? Sei lá Eficiência 1 O que você acha de vir aqui, ó? Aqui, ó Nessa ilha aqui, ó Calma lá Deixa eu pegar um pouco de maçã dourada aqui Aí ela já tá Ó, o green tá vindo pra cá Arrebenta? Cadê? O green tá vindo pra cá O green tá vindo pra cá Por ali pra cima, ali, ó Ali pra cima? Ali pra onde, tio? Ali, ó Ali em cima, aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, já vi Já avistei Já avistei Já avistei Ele vai descendo no ovo Fih, você acha que vai descendo no meu ovo? Você é maluco? Tava respondendo as pessoas no Whatsapp aqui Mentira Não, você like no Whatsapp aí Pode crer Depois fala com as meninas Tá falando com as meninas Você acha que eu não vou contar pra ela, hein? Eu vou contar ainda Ela quer saber de mim? Uma vez ela pediu um namoradinho nos comentários do YouTube Pra você ter noção Eu tô carente O que que tá acontecendo? Nossa Ah, então é assim que eu também tô carente, então Ô, gente, briga de casagem desde pra depois, tá? Briga de casagem, tá bom? Obrigado Eu vou subir ele Nossa, eu tô nervoso Eu tô procurando ele, mano Esse cara tá com arco, mano Qual que é o problema? Por que arco, mano? Ele vai ficar ali pra cima? Pra sempre? Eu vou na ilha dele Eu não tô aguentando mais Eu não tenho paciência com essas coisas, mano Ele tá aí em cima Eu tô aqui em cima Onde é que ele tá? Ele tá aí em cima Não tá mais aqui Ele tá ainda Tá no chão? Cadê? Matei Ele vai te derrubar Ah, matou já Ô, louco Calma, calma Não, ele tá aqui ainda Ele tá aqui Você falou que você matou Mas agora você matou Tem outro ainda aí, ó Tem outro na ponte aí, ó Filho do céu É, ele mata o da ponte Mata o da ponte Ele botou o bloco Onde ele tá? Tá em cima ainda Tá bem aí Nessa direção Em cima Sim Cadê? Gente, gente Olha, até que eu tô Carri Cá, mata, mata Mata, mata Cai caindo Cá, matando Cá, matando Cá, matando Cá, matando Cá, matando Ele não tá perdoando Olha o cara Vindo aqui, ó Vambora Pra essa ponte mesmo Quer morrer de novo? Não, o cara tá vindo pra cá Deixa eu ver Ele deve tá com arco O que que ele tá? Não sei Eu vou comprar meu full já Tô esperando ele vir aqui Comprei meu full Olha o cara Caiu aqui, ó Olha, caiu aqui embaixo Ah, fi Ah, me respeita Oi Vamos lá Vamos lá Pela própria ponte deles Não tem picareta Você quebra, pode ser? Pode ser Vamos Vambora, vambora Essa aqui é a ruxada das ruxadas Eu nem sei o que eu tô fazendo Eu só tô indo Desculpem Protege o Havaí, ó Menino que não faz nada Tô louco, mano Tá louco, cara Tô pegando muito pesado Com o pobre Pobre Hidro Nem parece que me ama Por isso, mano Desce aqui, já desce Já desci, já tô aqui Ele já compra arco? Você acha que quem? Cara, compra arco Só não protege pra quebrar isso Esse, esse, esse troço aqui Ah, fi Ah, fi Ah, fi Se bota em bloco Se bota em bloco Se bota em bloco Só matei Ah, você já bateu Foi destruído o nosso ovo Não, não, não Ah, não Não foi culpa Você não falou, mano Agora eu pego os itens e rush pra casa Vê se não morre A gente vai ter que rushar só a gente Vê se ele se não morre O cara tá aqui Agora morre também Agora eu tô tentando achar esse ovo do cara aqui, mano Meu Deus Aí, quebrei Foi Quebrei Quebrei Sobral Tá, vou matar o cara O cara vai ficar correndo Corre não Não Calma, ele tem um baú Deixa eu só checar aqui Filhando o baú Não sei se esse cara sobreviver De nada de bom Deixa eu pegar aqui os dimas aqui Eu precisava comprar O Hidro morreu? Morreu não Tô indo pra aí Tô indo pra aí Ah, tá Vamos ficar todo mundo Não chega aí, então Colei Salve 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 Oi, gente, saudade Oi, ela Eu não tenho saudade de chá Nossa Ela é mal zona mesmo Depois ela reclama Ela se faz de coitadinha Ela fala nos vídeos dela Que eu não quero ela Ela Que eu maltrato ela Que eu rejeito ela Mas vocês tão vendo Como ela é comigo, né? Ah, acontece Esse aqui é o Famoso amor verdadeiro mesmo Eu não quero saber mais Se é gudeiro Não? É isso, cara Pode mostrar uma coisa Pode mostrar Não tem problema não Vem cá Ih, desci Olha isso Mas que é um bolo Nossa, é, né? De todas as palavras Que você já falou Essa foi a mais Meu Deus O quê? Foi a mais legal, né? Ô, Hilda Eu tô começando A concordar com você Beleza Vamos embora, escada Vambora 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 Beleza, eu me vi Eu mato Vem cá, ô, bolinho Calma, eu tô comprando Não é bolinho É polinha Que eu chamo ela Que ela é pequena e redonda Tá bom Ó, bolinha Vem então, bolinha Vamos, bolinha Eu faço é da ponta A bolinha não sabe Eu tô na ponta Não? Então rola, então Vem Você vai jogar a bolinha? Nossa, não caiu, né? O que o cara mandou? Está atrás das árvores O que o cara mandou no chat pra mim? Sei lá que ele tá atrás das árvores Não dá bola, não dá bola Vamos ficar todo mundo junto Só que cuida pra ele não... Não dá ele, não dá ele Não dá ele, não dá ele Ah, não É... Eu tô bem triste João, não é, Sky? Vou deixar ele aqui? Não, Sky tá com ele Não, Sky tá com ele Tá engraçado isso aí Cara Vem pra cá, ó Qual que é ele? A verde tá em pé ainda? Não A verde Cion ou a laranja É a Cion ou a laranja Porque eu não sei falar em... Ó, tem um cara lá em cima, lá Sobral Uh, os caras estão em Spadirima também Brau, brau neles Eu tenho dinheiro não Eu tenho dinheiro não Eu tenho dinheiro pra comprar capiroto Por que você não comprou? Tem dinheiro Capiroto, cara Que rir, que burro Sobral, 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 sobral Será que não tá aqui? Sobe Mano, meu boneco não quer subir, mano Aí, tá subindo É você, velho Sei lá, todo mundo tá correndo mais que eu, mano Só, 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 a laranja Vamos, vamos Sobral Mano, isso aqui é o grito da guerra Das guerras das guerras, mano Se eu ganhar isso aqui Nós ganhou É isso aí É uma menina Deixa eu matar, deixa eu matar Essa louca, deixa eu matar Nossa, mas se você morrer Caraca Se você morrer Eu tenho direto no Dima Mano, mulher A raça menos unida que existe Ela viu que é uma menina Já quer matar Eu vou Vou quebrar o Dima aqui Quebrar o Dima não Esse troço aqui Que eu não sei o que é Ela reviveu Ela reviveu Vocês cuidem que eu tô quebrando aqui, mano Vocês cuidem que eu tô quebrando aqui Eu acho que eu tô quebrando Faz a contenção Faz aí que eu tô quebrando aqui Eu não sei se eu tô quebrando Certo? Não sei se eu tô quebrando Errado Ele não tá levando mais dano Ó o cara que eu esquio Sai, sai, sai Faz assim, ó Sai, quebra um pouco E coloca bloco a tua volta Eles não vão conseguir quebrar Porque eles nascem Ah, fi Já quebrei aqui, ó Pronto Pronto, gente Só matar essa Beleza, então Mata aí, ó Veladão Ele tá fugindo O cara vira e me mata, tá ligado? Nossa, eu joguei o cara lá no Lá no Lá no Aú, mano Vem cá, cara Falta alguém Ah, fi Você vai fazer isso Opa Alguém tá correndo Flash aqui Só falta a Cia Falta o Cia E eu tô com o caprichoto Tem um do verde vivo também É, tem um do verde Tem um que tá vivo Um, dois Faz o maçã do cabelo Pra você ir Vai Oi Vem cá Oxi Ó, eu também quero Vem cá, lixo Oxi O que você tá vendo? Ô, você viu? Eu não peguei Ai, Idrus Seu safado Ficou com inveja, né Senhor Idrus É que ele é ruim, Sky A gente não precisa de capiroto Ele precisa É verdade Eu não preciso de capiroto Capiroto Não vou falar quem que é O Sky queria E aceitar a capiroto Pode ver como é Como é a diferença de tratamento, né Todo mundo sabe o que aconteceu Da última vez que eu resolvi Oferecer uma capiroto, né O que aconteceu? É Senhor João Paulo Jogou no Void Toma aí, Sky Pra você Eu que fiz, tá? Muito obrigado Tô sentindo O seu amor falso aqui Cadê? Sky, Sky Oi Oi, oi, oi Sky, você sabe a diferença Entre um carro e um pastel? Qual que é Meu Deus Fala Qual que é a diferença Eu não sei não Como assim, você não sabe, mano Você pode ter comido um carro Sem saber Meu Deus do céu Meu Deus do céu Alguém mata o Hydro Por favor Meu Deus do céu, mano Que isso Que isso Que Eu vou ter embora Tchau Não, eu tô começando a entender Por que que ele não quer você, Isa Eu tô começando a compreender Não, mano É engraçado Vai, conquistar ela sim Olha, se esse é o caminho certo Já não sei Mas tudo bem Volta, volta Volta, volta Corre, maluco Corre Tô mirando Ai, ai Ah, mano Esse cara tem arco O arco é coisa de boiola Não Você não aprendeu, Sky É coisa de coalheira Isso aí Coalheira É Que que é coalheira? Coalheira Coalheira Ó, segui Só fazer ponte protegida Ah, meu Eu não tenho paciência pra isso É o tutorial aqui, ó Você vai cair Você vai cair Mano O cara tá me seduzindo Pelaqueles olhos verdes dele Ele tá me olhando Só com os olhinhos Vai lá, doente, então Tchau Nossa Nossa Ciúme Ao vivo É o doente mental Não faz isso Não, vai lá Com o cara do olho verde Pronto Calma, ele só tá tendo um ataque de ciúme Ô, louco Ô, louco Não, Sky, não Não, deixa que eu vou Deixa que eu vou Olha, olha, calma Que tem um cara na ponte Ah Não consegui Hum, não tô tendo paciência pra isso, gente Tô tendo paciência pra isso Mano, eu vou fazer um ar Vou fazer um ar Gente, é tipo Quem quiser dar uma internet melhor pro Hidro Assim, ele aceita Não, é que lá não tem É uma ilha, gente Não tem Lá pra você ver A internet dele é tão ruim Que é via Wi-Fi mesmo Porque os cabos não chegam Ah, eu não posso falar nada disso Porque, tipo, eu não uso Não Você não morreu, né? É É Você Eu soube esse vídeo Vai zoar os amiguinhos Vai zoar os amiguinhos Pelo menos eu morri na guerra Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ô, cabos, tu não fala Deixa eu pegar aqui Ó, tô olhando pra ele Ele está indo pra ele Ele está indo pra ele Vai, vai, vai Pera que venha Pera que venha Sovral Cadê? Cadê? Espera ele vir aqui, mano Ah, mano Meu Deus do céu Vou esperar os caras virem aqui, mano Ele não tem picareta Mata Vai, vai, vai Shui Shui Vai, Hidro Vai, subisgo Mata Como é que a peruta que eu te dei? Tô subindo Eu dei piscar Aí, mano Matou Vambora Ah, meu Eles ainda não lembraram que tem ovo, né? Eles tem, né, velho Mano, a gente não vai ficar aqui Pera, eu acho que eles não estão vendo Eles estão atacando flecha Boa, você não tá vendo isso Eu vi agora Eu tô quase pensando em correndo bem louco, mano Ah, mano Acho que não, hein Falou Eu não tenho medo Volta aqui Volta aqui, volta aqui Aí, tem um cara com arco ali, mano Ah Volta Volta Corre, volta Não deu muito certo Mano, eu sou um desastre nisso Mano, a única pessoa que sabia jogar morreu O que a gente faz? Ele que naiva ajuda Socorro Ô, naiva, vamos voltar pra ela sair Calar na toquinha A gente vai comer açaí? Não, aqui em Curitiba não tem açaí Aqui também não Então, nem sei o que é isso Mentira, açaí eu comi lá com o Filondrina Você falou, a gente vai voltar A gente vai comer açaí, sei lá Não entendi Não, vai ficar lá Na ilha, bem de boa Esperando os caras virem A gente tem uma casinha A gente adota filhos É, mano, tem uma vida lá, né Quem quiser dar internet melhor pro Hidro Então, na verdade Tem um outro jeito de nós ir pra aquela ilha mais fácil Porque pela ponte não tem como Calma, deixa eu raciocinar aqui Olha, pelo que eu tô vendo Eles não tão tacando flash Eles, tipo, não tão com nada Eu acho melhor pra vocês Eles tão pegando o Dima Rápido, eles tão trocando coisa Vai, eles não Vai, isso e Mano, agora que eu vi que tem os caras do Green Sim, tem os caras do Green Eu tô indo, bem louco Só que eu tô Vou demorrer de novo Ah não, os caras tão lá em cima, ó O Green não tá lá Os dois, ó Não tem como ir lá Eles não tem arco Ah, tem Tem certeza? Tem sim Cara que tem Tem certeza Diz que tem Nesse caso eu também tenho Meu Deus, eu odeio isso aqui, mano Os caras, isso aqui Isso aqui vai ficar até amanhã, mano Não, né Vai ficar até amanhã aqui Ah, os caras tão fazendo uma barricada lá, mano Que coisa é essa? Acertei um Só que os caras não vão cair, mano Mano, eu odeio isso por causa disso, mano Deixa eu fazer um negócio aqui Enquanto assim, não tem chance de nós morrer Ah, os caras tão colocando vidro Que isso? Você tá me zoando? Ah, porque a gente tem uma hora pra quebrar Pra que isso? Pra que? Mano Porque eles conseguem ver daí também, né? Não, eu sei Mas Gente, que desnecessário Você não entendeu o tom do pra que isso, né? Não, pra que Tipo, mano Qual a graça? Entendi Eu não tenho paciência pra ficar nesse negócio Eu quero fazer uma capirota aqui pra mim Mano, o que você acha da gente fazer uma ponte pro vermelho? Então, fazer ponte pro outro lugar, mano Só que um tem que ficar aqui Enquanto o outro faz a ponte Pra ficar distraindo Não adianta Tá, eu sei o que é que eu faço essa ponte A ponte é que eu vou fazendo, não tem problema A melhor morreu Quem? A melhor morreu Ah, se fosse o melhor, a gente ia morrer Já comeu aquele salgadinho hoje? Cala boquitos O louco O louco O louco Que isso? Isso era pra ser um choro? Nossa, é a linda Você faz teatro? Que horror Então, faz a ponte lá então, Isa Eu vou ficar aqui só nos arquifrecha Faz lá a ponte lá, então Vai terminar a ponte Você me dá um berro Um grito dos gritos É pra eu fazer a ponte pro vermelho? É, faz a ponte pra você achar que ele ia vir Eita, pô Não faz isso comigo não Não, filho Você decide Enquanto que esses caras ficam lá naquele Na jaula de vidro Eu não entendo pra que isso Acho que eu vou pra aquele lado ali, mano Pro Cian Mas o Cian tem gente Gente Você tem que fazer a ponte protegida? Isso é o único jeito de vocês não morrerem e saírem Eu não vou até lá fazer essa ponte, nem ferram Não, daí Continua da ponte que eu fiz Não, relaxa 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 Ele vai fazer a ponte lá pro vermelho Ele vai fazer umas outras pontes loucas E isso aí Confia Que eu acho que vai dar certo Eu tô nervoso, Sky Não sei se vai dar certo Se não der, pelo menos ele tentou Pensa nisso É, então Se não der, pelo menos não É, não Espero É, se não der, não deu mesmo É, se não der, não deu mesmo Só vai Os caras tão aqui em mim Então não vou Dá pra você fazer bem de boa aí a ponte Ai, me tirou Morri Você morreu? Morreu pra salsicha? Sky É Vina Morreu pra Vina Pra onde você tava fazendo a ponte? Deixa eu ver Você terminou a ponte? Pra onde você tava fazendo a ponte? Ali Ah, morreu ali Salsicha Trouxa Nossa, eu errei Estou cego, hein? Vou Pronto, te vinguei Pronto, foi vingado Será que eu consegui ali, mano? E tem que comer E tem que comer? Caraca, é agressivo Coroca, mano Pelo menos eu contribuí Ai, pedra Caraca, cabrinha Dora de flecha Ah, os caras são vesgo Meu Deus, eu tô bugado Os caras são muito Ellen Não, eu não sou vesgo Ai, meu parça Eu não vou conseguir lá naquela ponte Não tem enderpearl nesse lugar, não, mano? Na moral Não, não é o modo bufado Ah, é, ela falou no bufado Ainda agora ele nem sabe o que era É verdade Mas agora ele aprendeu Agora eu sei, agora eu posso falar Mano, os caras não vão deixar eu ir ali, mano Naquela ponte O vacilo desses caras, mano Ó, os caras do foguete Os caras, acho que é divertido jogar assim, né? É, eu não vejo diversão nisso Só que eu sei que se eu for ali eu vou morrer, mano E eu vou ficar muito pistola se eu morrer Peraí, eu vou ter que fazer Aqui Fazendo assim, mano Ai, meu Deus, olha Nossa senhora, que vontade De fazer isso Nossa Que? Eu odeio fazer essas pontes, mano Demora muito Então Já era pra eu estar lá Mano, tem gente olhando Só voa Só vai, Sky, só vai Ai, tá vindo um cara ali Não, agora tá Pode ir, pode ir Não, pera Não, agora o cara tá vendo ela Pode ir Ai, tem aí na frente Tem um cara tacando Tem na frente Ô, salsicha Tem como você parar de ser um pouquinho salsicha? Ué, consigo Seu salsicha lixo Sai de embaixo, meu Deus Ah, eu vou fazer Mano, os caras não param Que vocês arcam flash mesmo? Quantos flash esses caras tem, mano? Poxa Fico triste com isso Deve ser Voa longe Ou tira bastante dano? Tira longe É, voa longe É, punch então Ah, meu parça Tô sem paciência Já acho que pegar mais maçãzinha aqui Como é que eu vou fazer aqui, mano? É um pior que o outro Nisso aqui, velho Tá todo mundo lá na ilha saiu, mano Só que o problema é que tem aquele time Ô, time verdinho Pra se juntar, mim É, então Antes Se juntem Ao Sky Já sei Já sei Já sei Já sei que eu vou fazer nesse trem Agora eu nunca Eles são americanos Eles vão fazer em inglês Como é que fala em inglês? Se juntem ao Sky Pra colocar Não, não Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá coisando Ele tá vendo Ele tá vendo Mas para Chega até aqui, mano Chega Não Chega Chega Faz uma ponte Faz uma ponte pra trás do mapa E dá a volta É, que eu vou ter que fazer, mano Ô, tem um cara aqui, velho Cadê? Mata Aê Vou matar, não Vou matar, sim Mas que adianta Isso aqui tem ovo Vem cá, fi Foi meia honra Matei Briga Você matou um briga Jesus Perdoa, Jesus Não queria matar você, não Não, você matou um briga, não Jesus É mesmo Ah, fi, sabe o que eu consegui lá agora? Ô, vai, loucão Vai, é crazy Aqui, ó O cara tá pela Não, ele vai derrubar O problema é que por aqui ele vai me derrubar Faz o seguinte Faz o seguinte Ah, eu vou fazer uma ponte Vai pra lá Aí sobe torre Aí sobe torre Pra ele não se derrubar Não, não tem blocos Quando você estiver chegando lá perto Você vai subindo Não, mas eles vão tacar flecha, ué Não, você vai ver o que eu vou fazer Isso aqui Se chama Como do gorila Oi, sério Seria tão bom, tipo Não que Ah, então E pra que isso, mano? Isso estraga o jogo Não vejo diversão em arco e flecha 25 Fazer mais uma capirota Porque eu sou bem desse Mano Mano, sabe o que é Sabe o que é confuso? O que é confuso? Pequeles Ué, por quê? Por quê? Parece um pepino, mano Eu prefiro pequeles do que pepino Eu também Eu odeio pepino Mas pequeles eu acho bom Não, tipo Eu como pepino em pepino Pepino Pepino? Eu como pepino em Coisa de conserva Pro pote E começa a comer A gente começa a falar De comida assim A Ellen manja, né Ellen? Sim Não come carne Ah, lá vai, lá vai Não come carne Ela é vegetariana Mano, eu não vivo sem carne não, velho Mano, não tem como, mano Churrasco é vivo É possível, mano É verdade Aquela costela de chão E ela é do sul É gaúcha, mano Nossa, uma gaúcha vegetariana Que desperdício Sim Isso é uma renegação Pra sua família Desculpe, mas essa é a verdade Ah, não Mas falta isso todos os dias Então Eu concordo com essa mãe Mano, eu vou subir a ponte mais alto Mais alto Pra flecha não me alcançar Será que a flecha alcança? Essa aqui Mas só que eles estão no alto, mano Não adianta Vai alcançar Ah, mãe Eu tô tentando Pra ficar num... Vai achar Melhor ser louco, mano Mano, mas se eu for ali embaixo Que eles... Nossa, invoca ela Easy Game E o place vai... É Então tá Eu vou morrer aqui, então Nossa É, você viu? É, você tá morto, eu acho, né? E você também Mas você quem morreu primeiro? Lá, lá, lá Vou fazer uma ponte pro... Pro outro lado Será que é que os caras me vê? Meu Deus Vai fazer ponte pra trás do mapa Tati Adeus, Brasil Viu? O que você tá fazendo? Tô indo Oi, gente Posso fazer uma piada? Pode fazer Faz piada Porque tem que ter piada mesmo nesse jogo aqui Porque tá um fiasco Vai, faz piada Do que o diabo correu? Hã? Diabete Essa foi a pior piada que eu já ouvi no mundo Ah, mas nunca... Ah, mas nunca fala É porque diabete é a dançarina do diabo Tipo, no pânico tem as paniquete No diabo tem as diabete Opa Ó o ciúme Não Você não olha? Beleza Qual era o problema? Se eu olhasse, qual era o problema? Mamãe, me levam no circo? Não, filho Se eles querem te ver, que venham aqui em casa Mudou de assunto Mudou de assunto Ellen, qual que é o problema de ele ver pânico? Posso ser muito esperto, Sky Não, é sério Mano, eles não estão te vendo Vai, loucão Eu tô falando Calma, filho Eles só estão comprando um minuto Aí não vai fazer Eles vão te ver aí Igual Ah, então é verdade, né? Vai fazer o quê? Eles não estão te vendo Eles estão pegando cima Eu tô indo Calma, eu tô voltando Tá vendo a ponte aqui? Tem uma ponte aqui na minha frente Desculpa Se eu morrer, Ellen Vai ser sua culpa Se eu morrer Todo mundo Vai culpar a Ellen É, se eu morrer A culpa é da Ellen Você tá vendo, Ellen Se eu morrer, não Pera, o Sky Morto não fala Aí eu vou Tá bom, que você tá morto Ui, danado Se eu morrer, morri Pelo menos aí você tentou O que importa é essa Vem aqui, ponte Filho da mãe Nossa, eu quase caí sozinho Cheguei na ilha Vai, vai Vai Coloca a pirota Não, calma Ainda não cola Comi já porque eu sou doido Seu braço vai botar pra cima Receba a minha energia Vai, Sky Vai, vai Tem quem vindo aqui Eles estão torrendo Vai, então Com o braço vai botar pra cima Eles estão vindo aqui Não Eu vou quebrar o ombro Eles não me viram Estão vendo Essa é a estratégia Essa é a estratégia A única Cadê Cadê esse ovo Desse cara Quebrei Esses caras não sabem A gente te viram A gente te viram Os caras não sabem o que aconteceu Os caras que viram, né Apareceu o aviso na tela deles Vem cá, seu filho da mãe Vem cá, fi Vem cá, amigo Vem cá, amigo Fim do céu Não tem capiroto O que eu faço no Brasil? Ai, não, não, não Sai, sai, sai Não Ah, mano 35 minutos de jogo Para isso Ai vocês perguntam Skyzinho Gameplay Por que você não traz Egg Wars Por causa disso Eu não quero Sabe o que eu quero? Se vocês quiserem que eu trago mais Egg Wars Desse jeito Trágico Ruim Pra vocês rirem E verem que Vocês são melhores Se você achar que é ruim Basta ver meu vídeo Você vai se sentir melhor Um abraço Skyzinho Caraca Marketing 37.80p Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Também não se esqueça de se inscrever no canal Vai estar aparecendo no canal Dos participantes aí na tela também Clica aí pra ver lá E é isso aí Até o próximo vídeo É o volete Falha oi Tchau Tchau Tchau